Alô rapaziada, pela primeira vez aqui em Itaboraí, valeu? Tô presente, representando aí, rapaziada da ponte, pra cá o bagulho é tudo nosso, valeu? Representando o baile do Martins, tô presente! E aí, psss, psss, tá correndo de que, ô mané? Tá comendo? Aqui é bala com um verdadeiro trepado! Com vocês e pra vocês, ô brabo da putaria, diretamente do baile do Martins, ô baile do Martins! A menina tá jogando e a Gugu nos gostando Vamo e vamo! Aconteceu, mano! Tem caô, valeu! Só pros cacharrão presente! Oh, 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 oh E a Gugome chegou O bonde chegou O bonde chegou Ebrasa, 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 ebrasa Tô os cachorrão, é Pra fazer, 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 fazer amor Caraca, vai, vai Os cachorrão chegou Os cachorrão chegou Os cachorrão chegou Ebrasa, 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 ebrasa Hoje vai, hoje vai, hoje vai, hoje vai, hoje vai, tudo no sujo Eu, 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 eu vou jogar A sua calcinha No fio do post Pra geral saber que eu te vi Vou exprimir Pra rapaziada Nossa foda foi gravada Eu vou postar na net Todo mal que eu te fiz Eu, eu vou jogar A sua calcinha no fio do poste Pra geral saber que eu te comi Vou enxanar a rapazinha da nossa foda foi jogada Eu vou postar na net todo o mal que eu te fiz Vou jogar Eu vou postar na net todo o mal que eu te fiz Eu vou postar na net todo o mal que eu te fiz Eu vou postar na net todo o mal que eu te fiz Por menor, por menor é o terror da favela Por moleque, por moleque é o terror da favela Garra na cintura dela, puxa o cabelo dela Garra na cintura dela, puxa o cabelo dela Por menor tá com tesão, tá colocado tudo, 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 tudo Coloca, coloca nela 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 Coloca, coloca, coloca nela Vai, 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 vem ela Já avistei, já avistei é Chegou no ouvido da tropa do Martins, fez uma proposta Adivinha, de novo, vai pro Martins, de novo, ama a tropa De novo, vai pro Martins, de novo, ama a tropa Eu falei 10 minutos, mas você que é toda homem E já vai de novo, de novo, amalhado de novo Amar a tropa, de novo, amalhado de novo Amar a tropa, de novo, amalhado de novo Amar a tropa, é tudo ao vivo, nós é sujeito homem Falou de mim, lembrei do Iago Gomes Você não é tímido, muito tranquilo, olha a fresta até por fim Fiquei sabendo, toma quem curtiu, vale do Martins Porque eu canto e represento, e nós é sujeito homem Tu sabe quem vai tá tocando, é quem? O Iago Gomes, então manda pra ela que é daquele jeito Daqui ela tá tarada, levanta a mão e está Tamara A Iago, caramba, cadê a Tamara? Tá sentando e não para, tá sentando e não para Tá sentando e não para, caramba, cadê a Patrícia? Tá sentando na pista, tá sentando na pista E no Martins, cadê a Joyce? Tá sentando no poste, tá sentando no poste, tá sentando no poste Iago, cadê a Vanessa? Cadê ela, mano? Senta a noite inteira Senta a noite inteira, caramba, senta a noite inteira Tá gritando que no Martins, só a mulher que tá soltou Iago Gomes tá tocando e as novinhas tá gostando Aqui no Martins, só pra aquelas de 14 Tem 14 eu tô botando, os par não tô respeitando Que se não tem festa de 15 anos Tem 14 eu tô botando, os par não tô respeitando Que se não tem festa de 15 anos Malandra, danada, muito louca Tu quer beijinho na boca E minha língua é uma metralhadora Que vai beijar você e tuas amiga toda Vai beijar, vai beijar você e tuas amiga toda Vamos que vamos então Só pra quem curtiu o baile do Martins, tá ligado nessa Elvis Tropa do Martins Derrota o lançado O Iago é sacana Vai te levar pra treta Vai mentir pra caraca Pra te pegar a noite inteira LB7 é sacana Vai te levar pra treta Vai mentir pra caraca Pra te pegar a noite inteira 2R7 é sacana Vai te levar pra treta Vai mentir pra caraca Pra te pegar a noite inteira O LB7 é sacana Vai te levar pra treta Vai mentir pra caraca Pra te pegar a noite inteira 777 777 Pra malandra 777 777 Pra malandra Ela gosta do menor Olha quem tá vindo ali Vamos ler a hora é essa Esse é o Iago Gomes Vai sarrar nas suas colegas Agora ferrou já era Agora ferrou já era Se o Iago Gomes te chamar Tu vai ter que dançar a vera Agora ferrou já era Agora ferrou já era Se o Iago Gomes te chamar Tu vai ter que dançar a vera Não precisa pedir com pena Porque eu não chamo de puta Aqui no país do mar Pode botar Pode botar Pode botar Confusa Pode botar Pode botar Pode botar Confusa Se o Iago Gomes te chamar Se o Iago mandar tu vai ter que suar pepeca Se a tropa mandar tu vai ter que suar pepeca Vai desce vai sobe vai no chão de pé na perna da palinha da Da palinha da, 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 da palinha da. Vamo e vamo então, melhor ritmo daqui do Vale do Martins, na roda de funk, valeu! Quem mandou se envolver com o Batoré, faz pra danada, quem mandou se envolver com o Iago, faz pra danada? Pra, 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 é um soldado perigoso, o DJ Iago é um soldado perigoso É o Batoré, porque ele é porra louca, é o LD, o Iago gosta porque eles são porra louca Batoré 7 é sacana, vai, vai, vai te levar pra treta, vai mentir pra caraca, pra te pegar a noite inteira 777, 777 pras malandras, 777, 777 pras malandras, elas gostam do Martins porque o moleque tira a onda 777, 777 pras malandras, Votoré que tá passando, vai sarrando, sarrando a tela Votoré que tá passando, vai sarrando, sarrando a tela Vai desce, vai, sobe, vai no chão de perna aberta, dá pra alinhadar Dá pra alinhadar, dá pra alinhadar, dá pra alinhadar Vamo e vamo! Fazer a tropa do Martins, virar novinha a voz, fazer a tropa do Martins, diz que só Nós que caí do que, nós que toca. Nós que caí do que, nós que toca. Pra mamãe, Iago Gomes, pra mamãe, LD Pra espanha, pra espanha, pra esmalandas, rei, galera Vamos, vamos, vamos Nós seus, nós seus, nós seus, nós seus vida louca, Austrália cheia de pepeca Pra mamãe, Iago Gomes, pras malandras, rei delas Por isso que somos querido por elas, que somos sonhos de todas novinhas Pra mamãe, LD, pras malandras, rei delas Vamo que vamo, LLD Pra malandras, rei delas Nós que catuca, nós que soca, nós que ferra a vida delas Pra mamãe, lindinho, pras malandras, rei delas Pra mamãe, LLD, pras malandras, rei delas Na renda, o bem cheiroso, gostosinho pra elas Na renda, o bem cheiroso, gostosinho pra elas Respeito o DJ, LD, o DJ, Iago Gomes, da tropa do Martins, é por favor, cara Alô, MC Cabeça, tá fechando lá com nós no Martins, tem caô Amo, pira aí, amo, pira aí, amo Cheia de marra, mina maluca, se souber da onde eu sou Rapidinho muda, ia ficar na minha Mas vou te deixar feliz Satisfação, Iago Gomes do Martins Nós é os caras do momento Satisfação, é líder do Martins Satisfação de G2R do Martins Se eu quiser, eu posso mandar buscar Eu sei que é uma vacina, então quero o que eu faço Nós é os caras do momento, que não liga pra nada Pode ir veja minha coleção de namorada Pode ir veja minha coleção de satisfação Quer largar os vacilão e quer vir pro Martins dançar Quer largar os vacilão e quer vir pro Martins dançar Se o Iago Gomes te querer, tu não vai poder voltar Nós te pega e pega firme, faz você se apaixonar Nós te pega e pega firme, faz você se apaixonar Quer brasa só pra dançar, fica pros cara que é chato Hoje a noite é uma criança e tu se perde Teu bandido joga sujo, não convoca esse amiguinho Hoje o pique é de fudu, se é mais de Deus pra cada guia Pode começar a beber, me trazar naquele É o pão, também se é só tu merecer E a PRG, eu vou só lançar Dia de semana é tenso pra tu vir com essas besteiras Pega a visão, fim de semana é safadeza Aproveita que a mamadeira tá cheia Aproveita que a mamadeira tá cheia Pronto no Martins, vai fazer mal com a tropa inteira Aproveita que a mamadeira tá cheia A tropa viu, tu não amasse mal, escreia Pensou besteira, o menor que é envolvido falou Só aproveitar Vai fazer mal com a tropa inteira Aproveita que a mamadeira tá cheia Aproveita que a mamadeira tá cheia Aproveita que a mamadeira tá cheia Deixa ela pensar que a gogobinho tá bobin Deixa ela pensar que o LD é molequinho Deixa ela pensar que o LC é molequinho Mas vai gamar quando ele passa Bem devagarinho Vai gamar quando ele passa Bem devagarinho Deixa ela pensar que o 3R é bobo Deixa ela pensar que o Lick ele é bobo Mas vai gamar quando ele passa Vamo e vamo No baile do Martins Só pra quem curtiu Bailão do Martins, tá ligado Sabe por que, moleque? Cinco da manhã Vai pensando que eu sou de bobeira Ô Matheca, ô Matheca, ô Matheca, ô Matheca Caramba, uma hora dessa Ô Matheca, ô Matheca, ô Matheca, ô Matheca Ô Matheca, ô Matheca No Martins eu gosto também Aqui no baile do Martins Ela pede no meio da rua Então manda pra ela, vai Então manda pra ela, vai Empurra, 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 empurra Porra na atitude porra, 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 que é isso? Emporra, 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 porra na atitude porra, 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 manda pra ela vai Esse é oになro do gom, que mandou nos problemas, a mentalidade, a mentalidade é a visual Te avisar Chegou no Martim Óbvio, vai te empurrar, tem que ir calar Empurrar, empurrar, empurrar Empurrar, empurrar, empurrar Empurrar, empurrar Empurrar, empurrar, empurrar Esse é o ligado do nosso país, que pode ser para o norte de avisar-se para o nosso país. Esse é o que eu estou esperando Quando eles voam nós Nós vamos ver o que eu estou dizendo Não vim nós nele Vem ficar comigo Não vim nós nele Vem ficar comigo Nós é tudo do problema Nós é tudo envolvido Nós é tudo do problema Nós é tudo envolvido Nós é tudo do problema Nós é tudo envolvido Não pinote nele, deixa ficar comigo Hoje eu quero você Não tô nem, não tô nem, não tô nem Não tô nem, não tô nem, não tô nem Meu limpo é tacar novinho Só pra aquelas que tem a mente criminosa Tá ligado? Hoje elas tão com a mente criminosa Tão doidinhas pra esfolar Elas gostam dos moleques porque eles tiram a onda 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7 pra as malandras 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, Carvalho Ela gosta dos moleques porque eles tiram a onda 7, 7, 7, 7, 7, 7, Carvalho 7, 7, 7, 7, 7, 7, Carvalho Ela me viu, de bonepa, atrás do P1, a de 10 mil Ela me viu, o coração dela com certeza foi a mil E o comentário com as amigas explodiu, explodiu Quando o Iago passou, ela sou Quando ele der, passou, ela sou Ô, goadão, é sacana, mas vai te levar pra treta Vai mentir pra caraca, pra te pegar a noite Ô, Iago, é sacana, vai te levar pra treta Vai mentir pra caraca, pra te pegar a noite Tenta, 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 tenta Alô, mulher Tenta, 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 tenta Tentando se envolver com bola, bola, bola Temendo se envolver com... O LD é rei delas, é o moleque piranha Tá pegando as solteiras, muito louco na onda Tá pegando as solteiras, muito louco na onda E a Gomes é mídia e as minas jogam a calcinha Tá pegando as solteiras e também as novinhas Tá pegando as solteiras e também as novinhas MTS, ele é chefe, o fama de putão Tá pegando as solteiras porque tá na condição Quer ousadia, toma, quer cachorrada, toma Tu quer orgia, vem que o Martins é mídia 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 É o trem lá, é o serviço, é o vício e é cloro Aqui é o trem louco, gestão inteligente Dos melhores eventos, Iago Gomes tá de frente Tem Zemil pra marolar Só pros trem louco presente Conhecido em todo o Rio como os donos da área Tudo monitorado, olha o que eu tô te falando Quando passa na entrada o rádio já tá tocando Hoje é dia de baile, tudo que eu sempre quis Vem malandrada 25 e da Vila São Luís Elas faz faculdade, também faz supletivo Mas o que elas gosta mesmo é de correr perigo Se tá doce, tá calmo Se tá calmo, tá lindo, pode vir da onde for Se envolver com os amigos Ela vem da barra, vem lá do morrão Vem da zona sul, só pra ficar com os irmãos Vem da região serrana até da região do lago Pra o pra tá com o dinheiro cheio de mulher do lado Pra o pra tá com o dinheiro cheio de mulher do lado Pra o pra tá com o dinheiro cheio de mulher do lado